Boa noite, gente. Vamos agora fazer aqui uns pastéiszinhos agora, aproveitar a quarentena. Então vamos lá. Peguei aqui o queijinho prato, pica assim, vai picando. Olha o que acontece. Aqui, essa massa de pastel já estava usada, tá vendo? Para você, quando você usa massa de pastel, quando você fica, ela fica toda ressecada, não é isso? Porque você não faz toda? O que você faz? Você vem aqui, eu enrolo no papel alumínio todinha, bem enrolada. Venho aqui, coloco aqui, é enrolado no alumínio, coloco com o filmito, deixo na geladeira, ela não resseca, olha aqui. Tá vendo? Fica perfeito, você pode aproveitar. Venho aqui, corto o queijinho, olha aqui, queijinho prato, faço assim. Às vezes eu boto chimichurri, entendeu? Mas tem gente que não gosta. Vou botar só queijinho poro, olha. Venho aqui, pego as tirinhas de queijo, faço assim. Muito simples, olha. Olha como é prático, tá vendo? Isso aqui é só pastazinho de queijo. Coisa boa. Aqui, agora, vocês pegam uma panela pequena, por quê? Que você não precisa botar muito óleo. Se você botar uma panela grande, você vai gastar mais quantidade de óleo. Então, eu faço uma pequenininha, tá vendo? Pra você gastar menos óleo. E ela só também. Eu não gosto muito de pastel muito moreno. Porque fica muito queimado. Olha, o fogo tá baixo. Olha, eu bato aqui um pouquinho. Quando eu tiro, eu não tiro ele muito moreno. Só que depois o próprio óleo vai esquentando ele. E aqui... E aqui... Até pra fritar tem que ter um jeitinho, tá vendo? Senão ele queima demais. Fica escuro. Eu não gosto. Deixa ele clarinho. Olha aqui como ele tá ficando. Olha aqui. Depois que mesmo que você tira da panela, como é que fica um pouquinho mais morelinho, tá vendo? Então, não tira muito moreno. Quando ele fica muito preto. Tá feio, faz ser meio preto, né? Aqui você tem... É... Depende. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto, faz ser muito preto. Gosto ele sempre clarinho, né? Olha. Castorão de queijo. Pronto. Agora tá aqui eles finalizados, tá vendo? Todos eles fritos. O que que vocês... Eu gosto assim clarinho, como eu falei. Se vocês gostam mais escuro, bota um comentário pra gente saber qual que vocês gostam. E viu como é simples? Agora vamos aproveitar a quarentena pra comer pastelzinho de queijo, né? Ah, da próxima vez eu vou fazer também uma receita de como fazer arrozinho soltinho. Meu arroz agulhinho, ele fica muito soltinho. Na próxima receita eu vou ensinar vocês a fazer. Vou passar aqui pra vocês, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.